Mês de julho foi um mês de muito trabalho para os vereadores. Audiências, sessões legislativas e no último dia do mês, noite de quinta-feira, 31 de julho, não foi diferente. Duas sessões extraordinárias. Conversamos com o vereador Fernando Lacerda, ele que fala sobre esse trabalho legislativo. Fernando, uma polêmica na cidade, de algum modo, os vereadores podem ser responsabilizados por eventual atraso do pagamento dos servidores do município? Não, isso é inadmissível. Isso é uma total incompetência do governo atual, do senhor Nair Terinja, deixar o servidor público municipal sem receber, já que existe na LOA, na lei orçamentária anual, a previsão de pagamento de servidores em torno de 70 milhões de reais. Em momento algum, ele trouxe essa casa, ou provou essa casa, que já esgotou esse recurso. E é inadmissível também que se esgotasse, porque não temos condição. Se você tem hoje uma folha de pagamento em torno de 3 milhões e pouco, onde que nós chegamos no mês de 7, e já estourou um orçamento de 70 milhões. Então, é uma total incompetência desse governo, e o pior disso tudo é querer jogar os servidores contra a Câmara Municipal, contra a Casa Legislativa. Isso é uma tremenda mentira, e isso mostra mais uma vez que o prefeito Nair Terinja, sua equipe, não querem diálogo com essa casa, com essa casa que representa o povo de Manoassu. Aqui sim, a casa do povo, porque o povo participa das reuniões, participa das decisões que são tomadas na cidade, ao contrário de lá da prefeitura, onde ele não ouve o povo, onde o prefeito Nair Terinja e não ouve os vereadores, não ouve ninguém, e fica querendo jogar os servidores contra essa casa. Eu tenho certeza, o projeto foi aprovado hoje de suplementação, e não vai dar tempo de cumprir a lei, que fala que ele tem que sancionar essa lei, publicar essa lei, no jornal de circulação na cidade. E eu tenho certeza que esse pagamento vai sair antes, como já aconteceu no passado, quando ele quis fazer a mesma coisa e fez a mesma coisa com os servidores do SAMAL. Então, nós estamos tristes, mais uma vez, de ver deste desgoverno que está acontecendo no Manoassu, uma coisa lamentável de se ver acontecendo no município tão importante como é o município de Manoassu. E hoje, na reunião, em uma conversa franca, inclusive, com a presença dos servidores do SAMAL, o vereador se sensibilizou, preocupado com a questão salarial destes trabalhadores do SAMAL, que hoje tiveram no plenário. É claro, mais uma vez, nós estamos vendo que aquele que realmente é o servidor, sem desmerecer nenhuma outra classe de servidores públicos municipais, mas é o servidor que mais sacrificado hoje é o servidor do SAMAL. E é o primeiro que, infelizmente, vai pagar o pato na história. Porque se deu tempo para realizar o concurso do SAMAL, por que não deu para realizar o da prefeitura? Isso é uma total incoerência, mais uma vez, mostra esse total desgoverno municipal do senhor Nail Terigi, de membros de sua equipe. E nós não concordamos com isso. O servidor do SAMAL vai pagar o pato de uma situação que deveria acontecer em todos os setores, não só eles. Se fez o concurso, se deu tempo de fazer o concurso SAMAL, deu tempo de fazer o da prefeitura também, porque só o deles é que foi realizado. E agora vai um montão de pais e de família para a rua, que é a previsão que está para acontecer agora. E isso, infelizmente, nós não temos como fazer nada. Se a lei prevê na contratação que o contrato deles só tem valor até a posse desses concursados. Isso, mais uma vez, é triste, é revoltante. E nós estamos a favor desses servidores. Se houver uma maneira de colocá-los, de encaixá-los nos outros cargos que estão autorizados à contratação até dia 31 de dezembro, nós vamos nos mobilizar aqui os vereadores para ver se aproveita esses pais de famílias que não conseguiram aprovação no concurso e vão ser dispensados do SAMAL em outros cargos da administração que foi autorizado hoje já a contratação até 31 de dezembro. Presidente Maurício de Oliveira Júnior também fala sobre essa reunião. Presidente, uma reunião que contou com grande participação dos servidores do município. E, mais uma vez, os vereadores esclareceram o que está acontecendo. Sim, tivemos aqui nesta noite uma participação expressiva dos servidores públicos do nosso município de Manhoaçu, que eles vieram aqui saber por que o salário deles está atrasado. Ora, aqui obtiveram a verdade. E a verdade é que o salário ainda não foi pago por incompetência administrativa do prefeito Nail Terinja e da sua equipe. A gente sabe que um orçamento existe para ser cumprido. Foi votado, foi aprovado em 2013, o orçamento enviado pelo Nail Terinja. Estava previsto lá um gasto de praticamente R$ 70 milhões para pagamento da folha de pagamento dos salários, servidores e os encargos sociais. E chega no mês 7, o prefeito vem dizer que acabou? Que a rubrica está esgotada? Por quê? Onde foi que o prefeito gastou esse dinheiro? Por que esgotou uma rubrica no mês 7? Sendo que ela era para chegar no mês 12. Alguma coisa houve. E houve é uma incompetência por parte do prefeito na execução do orçamento. E, infelizmente, tentaram imputar aí essa fatura à Câmara Municipal. Tentaram jogar os servidores públicos contra a Câmara. Mas a verdade sempre prevalece e nós aqui votamos. E, conforme foi dito pelos colegas vereadores, não é a votação desse projeto de lei de suplementação aqui que vai fazer com que os servidores recebam. O prefeito tem o recurso, mas ele joga. Joga com os fatos e tenta deixar a Câmara mal. A LDO foi hoje também matéria votada aqui no plenário. A LDO foi votada, foi aprovada e foi motivo até de muita felicidade para nós, enquanto vereadores, porque essa LDO, ela foi votada, ela foi aprovada e ela foi construída também, ela foi adequada de acordo com a vontade popular. Nós, vereadores, mais uma vez inovamos e convidamos, Sátio, o povo para vir discutir essa LDO. O povo veio à Câmara dizer as diretrizes do nosso orçamento. É o povo vindo participar dizer como que quer que o dinheiro público seja gasto. Isso é salutar. A democracia se engrandece, se fortalece e a Câmara cumpre o papel de ser a voz e o poder do cidadão. Demos poder a quem tem o poder, que é o povo. Um gesto de respeito e de valorização do servidor público e de toda a população de Manhoa Sul. Com muita humildade, mas também com muita firmeza, digo, esta casa está de parabéns. Estamos dialogando, estamos olhando no olho da população, fazendo a vontade do povo. Vereador Jorge Augusto Pereira, Jorge Liberia, também fala sobre a reunião desta quinta-feira. Vereador, um assunto de polêmica esta semana, a questão da suplementação e o salário dos servidores. De algum modo, os vereadores podem ou poderiam ser responsabilizados por eventuais atrasos no pagamento do salário dos servidores do município? Com certeza não. Os vereadores, fez a parte dele na hora de aprovar o orçamento de 2003 para 2014, foi aprovado. Portanto, tinha 70 milhões separados para pagamento do servidor, todas as custas dos servidores. Mas isso que está acontecendo é má administração que está vindo acontecendo, tanto faz do prefeito como dos assessores dele. Porque eu acho assim, eu até falei e repito, que eu acho que é uma ruindade de coração que ele teve com o servidor. O que está fazendo é despassar, ficando sem saber, passou para o servidor que não sabia que dia ia fazer o pagamento. Sendo que tem o dinheiro para pagar, não pagou porque não quis. É uma perseguição. Se eu considero o prefeito, nessa ação que foi feita, é uma ruindade de coração mesmo. O que eu quis dizer é o seguinte, se ele não sabe, é só contratar quem sabe administrar. Existe assessor, assessor contábil, assessor jurídico, que entende o que é administração pública. Quando o prefeito elege e não sabe administrar, ele tem que contratar as pessoas que sabem para administrar. Então é vergonhoso o que está acontecendo amanhã o assunto hoje. Eu sou de vereador já há três mandatos, nunca passei pela situação desta. O servidor deixar de receber, ou câmara ter que votar pagamento do servidor. Isto é vergonhoso para amanhã o assunto. O seu voto no projeto da suplementação, ele foi um voto diferenciado dos demais colegas no plenário. Por quê? É devido à preocupação e devido às ligações que houveram de funcionários da saúde com relação à hemodiálise, com relação ao que os funcionários estavam colocando essa situação, é muito complexa. Então, diante disso, eu vim decidido, diante desses telefonemas que eu recebi, eu vim já certo de votar o projeto por inteiro. Assim como votei o projeto da suplementação e assim como votei também o do SAAI por inteiro também. Aquilo que foi pedido pelo SAAI, pelo diretor do SAAI, eu votei da forma que veio. Eu votei a matéria por inteiro.